Essa máquina aqui tá te esperando na TK Multimarcas Carro pra Família, hein, Ralf? É isso mesmo. Essa é uma Journey 3.6 V6 2014. Olha que carro maravilhoso. Sete lugares, tá? Você pode até fazer aqui como porta-malas e vem conhecer a configuração. Que configuração maravilhosa. Olha esse interior. Tem dois multimídias, né? Maravilha, hein? Com banco de couro caramelo. Ela vem automática com teto solar, tá? Um teto maravilhoso. Indecente a configuração. Maravilhosa, né? Ah, hein? Pra família, colocar a família toda aí dentro. Pegar aquela estrada, aquela viagem segura, tranquila. Você me falou que tem mais três ofertas também? Temos mais três ofertas pra vocês. Vamos lá, vem cá. E agora, essas ofertas aqui, o grande diferencial é a baixíssima quilometragem, hein, Ralf? Qualidade. TK Multimax está trazendo o Kronos GSR Diver, tá? 2.019, por apenas R$ 55,900. Olha aí, ó. Mais baixa a quilometragem, agora Hyundai. Quilometragem mais baixa do Brasil. Hyundai ix35 com 28 mil rodados, 2013, por apenas R$ 58,900. E aqui, e aqui, olha aqui. Quanto? Quanto de quilometragem? Kicks, muito próximo de zero quilômetro, está com 5 mil rodados só. 5 mil rodados. Qualidade excepcional. 2.020, por apenas R$ 80.900. Já viu, né? O seu lugar é a TK Multimarcas, estoque excelente. Vem conversar com o Ralf. Quer comprar? Vem pra TK. É o seu lugar. Vem pra TK Multimax. Vem pra TK Multimax.